Após a vitória no Clássico sobre o Sergipe pelo Estadual, o Grupo do Confiança voltou aos treinos nesta terça-feira já de olho na próxima partida. No sábado, o Confiança recebe o Frei Paulistano às 4 horas da tarde na Arena Batistão. O Dragão é o terceiro colocado no campeonato e o objetivo é vencer o jogo para tentar fechar a rodada na liderança. O lateral direito, o Lennon, fala da importância do jogo. Põe aí na tela do Balanço Geral. Já começamos uma semana de trabalho focada para que a gente possa dar o máximo durante a semana, se preparar o máximo para esse jogo importante de sábado diante do Frei Paulistano, que é importante a vitória para a sequência do campeonato e as nossas pretensões de estar buscando o topo da tabela e o quanto antes da nossa classificação.